Tipicamente este seria um grande fim de semana, tanto em Toronto, a nome das comunidades portuguesas onde se celebra o carnaval, especialmente a moda da terceira, estariam os salões cheios e os seus bailinhos e danças iam sair para se apresentar em palco. Não foi possível o fazer este ano, mas houve um baile muito criativo da Ilha Terceira que conseguiu fazer um bailinho à distância só gravado para ser lançado hoje através do YouTube e do programa Gente da Nossa. Ficam aqui com o Bailinho da Gaitadaria. Boa noite, temos aqui mais um baile. O autor do assunto é desconhecido. O autor da música é desconhecido. O autor da letra é desconhecido. Os elementos são seis do sexo masculino e um desconhecido. A adoração é princípio ao fim. E ao despertar a começar, temos um aviso para anunciar. Manter a distância e o uso de máscara é de estranha virtuância. Não há que metida mais a bateria, nem sequer com os órgãos que diziam a seguir. Quem ocorre em 2019 ainda na tarde, também não vale a pena ter agora. É que sai do convite vindo para o mês que vá, com muito mais funcional de antes. Felicidades e é tudo por agora. Estás a falar com o Bó? Não vês que o Salão mata ninguém? É mulher, volta-te para aqui e vamos despachar para começar. Acho que ia à mesa, vamos à mesa. É mulher, volta-te para lá. É mulher, volta-te para lá. 3 2 1 2 3 2 Amém. 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 Diga sozinho, puxa-me as aulas tranquilles. Puxar! E isto, agora vai dar na rua tem que ter a explicação. Ora, para ser com o como. Plasear com? E vá, deixa-me lê aqui as ruas, vamos. Isto agora isto é só com o vinho, com o vinho, com o vinho de afiliado. Olha que as coisas da China costumam durar, mas esta, esta, vamos para pequeno. Olha, o governo acaba de anunciar que por mais um mês vamos ter de nos confinados. Sabe-lhe o que convém dizer? Por muito que se possa fazer, vamos acabar de ficar todos infectados. Todos? Mentre os concorrentes de vir morada. Esses lá estão sempre confinados. Os bloquinhos, o bloquinho vai comprar papel higiênica, esgote, anda, põe-te a andar. É, o nome é que se chegou, que se chegou, e eu não estou quase a escritório. Abra, abra! Eu estou a cenhar. Olha só, os carros ricos. Olha só, uma coquinha. Uma coquinha de merda, aquele gentil que está. É que eu não poluí-me igual à sua mamãe. É que isto parece coisa de todos. Este agente é um tal de comprar arroz. Esta pandemia não é de sistema respiratório, É o homem que tínhamos papel para passar 100 mil anos do que é 14. Olha, sabes que eu tenho problema? Falta de trabalhar. Estavas bem a ideia de começar a trabalhar. Não, o meu pai sabe que eu não posso trabalhar. É que eu tenho um problema na vista. É bom, como é esse problema na vista que te impede trabalhar? Eu não me vejo a trabalhar. É bom, mas não te vejo a trabalhar, não te vejo a trabalhar. Mas e como a vida ainda tens sonhado? Está a ensinhar, está a ensinhar. O meu som é ser pop por um dia. É bom. E esse som é ser pop por um dia? É. Essa é a presença de ser pop todos os dias. Alexandre. Olha o Tiagrinho! Aquele que aparecia na televisão. Ah, é o Tiagrinho então. Aquele que pês, pês a paparqueado e que agora é de petoate. Sabem-me que eu vim dizer? Sabem-me que eu vim dizer? Mas sem casa que vai ainda aparecer. 50 cadernos de transmissão e só um morro de pressão. Este Tiagrinho! Tanto lindinho! Aquele rabinho! É o meu amorzinho! E se tivesse um mito de silenciozinho! A memória de cá! Ninguém! Era só para te calares o rabinho! Aça-te! 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 Eia! Aça-te! 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 O que aça-te deve estar em casa? Bom! Aqui está... Todas as festas não autoradas! Tuas é? A nossa mente se arrasa quando as pessoas tem que ficar em casa confiadas! Olha claro, eu costumo fazer yoga em casa! O que é que vai malevegar? O que é que tu fazes para te aliviar? Ah é uma costuma cagar. Mulha e grana! Sabe-me o que ouvi dizer, sabe-me o que ouvi dizer, mas sem casa a caminhada por ser, 50 cadeias de transmissão e só uma repressão. Ah, eu também disse que a guitarra que a pessoa tem. Olha, eu vou, eu estava a prestar um golfe para descontrair, o que vocês querem? Golfe, o que é golfe? É que eu fiz uns pós, umas bolas no bróis. Pronto, e duas bolas? Ah, eu estou a falar, eu vou me embora. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa para bons conselhos dos nossos patrocinadores, mas vamos continuar a apresentar e vamos apresentar este bailinho em total. Voltaremos em pouco tempo. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais visite ontario.ca barra coronavírus. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Esperamos para sua visita aqui no Alves Mites. Obrigada. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. Tchau, 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 tchau. Não ande às escuras. Saiba o que se passa à sua volta e no mundo. Sol Português. O jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais visite ontario.ca barra coronavírus.